Mas assim, desse mundo sertanejo, você já começou no sertanejo mesmo. Iniciou lá atrás. E da galera que te inspirava lá, ou às vezes te inspira até hoje, ou novas inspirações do mundo sertanejo, ou até de fora do mundo sertanejo. A gente falou até do Milton Nascimento, não tá no mundo sertanejo, acho que tá no mundo do planeta. Cara, minhas inspirações, pelas contas que eu faço, sempre foram as mesmas pessoas, sabe? Eu sempre lembro que eu teve aquele CD do César Menotti e Fabiano, que foi exploração demais na época, que veio trazendo aquela chavinha que virou, que veio trazendo o sertanejo com muita força, né? César Menotti e Fabiano, aí Vitor e Léo, aí Jorge Matheus, aí João Busco e Vinícius, aí não sei o quê e tal. E eu sempre ouvi um pouco de cada coisa. Eu sempre ouvi um pouco de cada coisa. Minha mãe fala uma frase que não é dela, mas é muito boa. Basicamente é tipo assim, eu sei de tudo um pouco, mas não sei nada muito profundamente, assim, sabe? E quando chegou ali o César Menotti e Fabiano, eles trouxeram pra minha vida, assim, um monte de sertanejo junto. Cantado maravilhosamente, de bem, com uma vibe maravilhosa, que era muito bom aquele DVD deles. Então eu tive oportunidade de conhecer muita coisa de uma vez só. Eu que sou essa pessoa que eu tenho muita dificuldade de me aprofundar muito, não num assunto que eu gosto, porque isso aí eu faço. Mas assim, muito num... Por exemplo, você entra num perfil de um artista, tem 100 músicas, você fala, por onde eu começo? Você fala, por onde eu vou? O que eu vou ver primeiro, assim, entendeu? Sim. Então você vai ver uma série, você fala, caramba, 740 episódios. Você fala, nossa, não sei. Então eu... Só que desde novinha, né, tinha coisas que eu me apegava, mas eu sempre fui assim, por exemplo, eu gostava muito de quatro músicas do fulano, cinco músicas do fulano, mais seis músicas do outro fulano e tal. E aí veio o César Menor, trazendo um monte de sertanejo bom pra todo mundo. Sim. Aí veio o Vitor e Leo, aí veio o Jorge Matheus e tal. E eu sempre gostei muito da música de todo mundo, assim. Só que quando veio o Jorge Matheus, eu lembro que eu ouvi a voz dele e falava, cara, a voz dele é estranha, igual a minha. Estranha, assim, não é hábito. Essa voz aqui não é normal. Não é hábito, é. E eu lembro que ele fazia... Eu falei, cara, eu acho que eu tenho um representante aqui. Então eu senti muito isso com ele. Muito, muito. E eu sou muito fã dele. Muito, muito Jorge Matheus, assim, no real. Na real, eu gosto demais, demais mesmo, assim. Eu sempre gostei muito deles, de tudo, assim. Da conduta deles, das escolhas musicais deles. De tudo, assim. Antes disso, eu fui uma criança que ouviu de tudo, né? Mas eu lembro que as minhas preferências, né? As minhas escolhas sempre eram mais... Eu gostava muito de Cassia Heller. Muito. Eu ouvia muito de Ana Carolina. Eu gosto até hoje, né? Eu ouvia muito Cazuza, muito. Cazuza é legal. Eu ouvia muito Cazuza. Eu ouvia muito Leandro e Leonardo. Então eu fui essa pessoa que... É tanto que hoje, se você colocar minhas músicas... Você vai ver que tem uns elementos que... Uns times de teclado que tem muito na MPB. Você vai ver que tem um pagode do... Vai ter um pandeiro do pagode, porque eu gosto. Eu ouvi muito esse pagode da época do... Eu faço isso, galera. Eu levo caos para o lugar. Tem um... Tem um pandeiro, hein? Assim, para mim está tudo bem, mas... Não, não. Não tem nada a ver, não. Eu fiquei preocupado com o seu celular. Café tem que lambir, senão eu perco. Você quer mais café? O que você quiser mais? Eu quero. Mas eu vou esperar aqui. Agora for boca-coda mesmo aqui. Esquerda, não. Esquerda, não. Preocupa, não. Vou deixar a minha mãozinha aqui de... Não, esquenta, não. Preocupa, não. E aí... Qual que foi a pergunta mesmo? A primeira? É da inspiração. Aí a gente estava na Ana Carolina. Ah, assim, então, porra... É, Alcione, Ana Carolina, Cássia Heller, Cazuza. Aquele pagode dos anos 90. Eu ouvia... Mano, sabe quem que eu amo? Eu amo é o Chan. Eu amo é o Chan no nível. Que as pessoas falam... Cara, é raro? Por exemplo, no meu casamento eu quero é o Chan. Estou falando sério. Eu sempre soube que eu queria é o Chan. Juro por Deus, eu amo. Amo de botar. Igual as pessoas colocam, tipo, sabe? Vai caminhar, fecha seus olhos. Eu coloco é o Chan. Eu gosto, eu gosto da mulher do samba, eu gosto... Então eu cresci ouvindo tudo. Quando veio essa... O César Manuel de Fabiano, né? Que pra mim foi... Até eu não me lembrava disso direito, mas agora eu lembrei. Que... Que veio essa galera trazendo esse... Foram muitas regravações, né? Teve um período ali. Isso acontece de período em período. A gente tá nesse momento de novo. Não sei se vocês repararam, mas a galera tá fazendo muita regravação. E isso aconteceu há um tempo atrás. Como assim regravação? A pessoa pega uma música de um artista e regrava, entendeu? Tem uma banda americana que usou isso muito no YouTube, chama Boyce Avenger. Não, é um cara. É um homem. Ele pegava e ele fez um canal no YouTube, ele fazia muito esse lance. Fazia do jeito dele. E a música virava dele. É. E na música ela não deixava de existir. Eu tentei. Mas é que caiu, moço. Não é branco, não. E a música virava dele, né? Existia meio que... Tem o perfil dele. É. O perfil, a personalidade dele. Eu acho muito genial, assim. E, cara, depois veio... Depois eu sempre falo, assim, que a minha percepção de... Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando a nossa visão de mundo, né? Então eu fui tendo uma sensação diferente sobre o que é a inspiração. Então eu comecei a me inspirar não só no cantor, mas como é que esse cara trata dos outros? Ah, foi... Como é que esse... Então, assim, tem uma galera que, porra, me ensinou muito, assim, nesse sentido. Foi a Marília, eu aprendi muito. Né? Assim, a Marília era muito generosa por trás das câmeras. Era uma pessoa que ajudava muito as pessoas. Sabe? Ela continuou sendo o que era antes da fama, né? Sim. Eu não conhecia ela antes. Mas provavelmente... Mas ela foi uma pessoa que... E era muito doida, assim. Eu senti um negócio muito dúbio, assim, que eu falava... Cara, essa menina é tão nova, mas ela me inspira tanto nessa desgrama. Sabe? Ela é tão corajosa, cara. Ela fala nas músicas um negócio que... Pô, ninguém tem coragem de falar. Ela... Ela... Ela é boa com as pessoas. Ela é boa pros familiares dela, pros amigos dela, pra... Sabe? O Gabriel Diniz, a mesma coisa. Ele era um cara que eu lembro que... Uma vez a gente chegou... A gente fez um show num dia. Né? Ainda era Luiz e Maurílio. A gente fez um show num dia, no outro dia era outro. No mesmo junto, assim. Foi coincidência total. A gente fez um show, depois outro show. Juntos. Aham. E aí, no dia eu encontrei ele, assim, eu desse jeito meu. Mas eu acho que ele serve de pessoa também, né? Eu encontrei ele alucinado, de alegria, mano. Uou! Falei, irmão, você não tá cansado, não? Ele não... Ô... Ele só chamava os outros de rapariga, essas coisas. Ô, rapariga, eu... Eu não paro pra pensar, não, dessas coisas, não. Então, assim, você vai se apegando em outras coisas, né? Do que que é... É... Óbvio que tem uma galera muito foda na música, né? Sim. Muito, muito foda, assim. Mas... Acho que... 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 Da nova geração, assim, Jorge Matheus, Marília e Gabriel, pra mim... Sim, a gente vai se... A gente vai se apaixonando por outras características, até além da musical, né? Não é tudo... Assim, o cara é... É... Pô... Ele é muito divertido. Sim. É um cara simples. Além de ser um cantor de característica, como eu falei, a pessoa que tem o... A personalidade na voz, ele tem, né? Total. O Leonardo, você vai falar assim, agora... É... É... Que é, com a Marília mesmo, a barra. Que é com o Jorge Matheus, que até editou tendência, né? Depois o Jorge Matheus... Tanto que eu não conheci um cantor, né? Que não se apegou à Marília, né? Todos ficaram abalados. Cara... Muito abalados. Quando você vê o... Principalmente pela pessoa que ela era. É... O cantor, quando você vê assim, que eu falo assim, esse aí é o bicho. Quando ele começa a ir além de certas fronteiras que às vezes são limitadas por a gente mesmo, por nicho, assim. Ah, não, é sertanejo. Aí tem gente que é meio fronteirista, assim. Eu gosto de sertanejo e só. Não gosto de samba. Mas a Marília... E além de tudo, ela tocava para toda a banda, toda a parte. O cara era muito boa. Total. E isso vem do... Lá na casa dela, eles escutam muito tudo também, né? Tudo. Sem imaginar, velho. Tudo. Tia Ruth, o João, todo mundo escuta de tudo um pouco, assim.